Eu tô na sinuca. Ah, sabe quem vai vir aqui? Sabe quem vai vir aqui? Ah, o Baianinho? Baianinho de Mauá? Mano, ele é monstro demais. Você fez um vídeo com ele, não fez? Fiz, fiz, mas mano... Falar pra vocês... Mas ele é monstro mesmo? Pra caralho, vou dar uma sugestão. É. Arruma um patrocínio numa mesa de sinuca, faz um joguinho. Não. Imagina a mesinha aqui, ó. Aí vocês fecham, depois tira a tampinha e joga. É impressionante. Pessoalmente, é mais impressionante do que no YouTube. Tipo assim, ele foi jogar comigo lá, e eu saí, pá, espalhou todas as bolas. Ele olhou pra mim e falou, acabou. Aí eu falei, para. Não, e acabou. Tuk, 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 tuk. Ganhou o jogo. Porque ele já sabe onde a branca vai parar. Ele tem um controle da bola branca, ele põe ela em qualquer lugar pra matar a outra bola. Aí espalhou bem. É impressionante. É impressionante. Pessoalmente... Dizem que é o maior jogador... Não, mas vocês têm que fazer mostrando o jogo. Tem que ter um jogo, mano. Porque é absurdo, é absurdo. Não existe... É bizarro, bizarro, bizarro. Não dá pra explicar. Quando ele vier e vocês verem jogando... É absurdo, é bizarro. Não dá pra explicar. Não dá. Quando vocês verem jogando, vocês vão entender. É indescritível, tá ligado? Mano, é foda. É o cara que passou. E eu vi ao vivo. Falei, caralho, que porra é essa? Como você chegou nele? De onde? Mano, eu comecei um quadro de sinuca do nada no YouTube. Porque eu falei... Você sempre foi fã de sinuca? Sinuca é chico. Não, eu comecei a jogar agora. Virei pai, ficando velho. Eu falei, ah, é bocha ou sinuca? Aí eu comecei a jogar sinuca, viciei. Cervejinha e sinuca, pá. Eu e meu sogro. Eu falei, mano, eu vou começar um quadro de sinuca. Porque eu tava querendo largar um pouco do YouTube, porque eu gosto muito da vibe de apresentador. Então eu tava querendo sair um pouco da vibe só de vlog. Eu fazia só vlog, me garantia só nos vlogs. Falei, eu vou começar a trazer convidado e meio que fazer uma apresentação. Um quadro onde eu apresente. E aí eu comecei o quadro de sinuca, que hoje é o que tá levando o meu canal nas costas. Aí eu vi, eu vi com o Dilê e com o Dilê. Nossa, é bom demais, bom demais. E aí a gente gravou um episódio, rendeu bem, foi com o Gusta. Gravamos o segundo. No terceiro o Baianinho já foi. Entrei em contato lá e ele falou, ah, tô em São Paulo e fala o dia. Mano, ele ficou lá em casa, a gente gravou uns três vídeos. Primeiro eu contra o Baianinho, depois o Baianinho contra o Ju Canalha, que também é um youtuber monstro, que joga pra caralho sinuca. Ele tem uma padaria, então ele joga sinuca o dia inteiro. Ele tem a padaria, ele fica vendendo pão, ganhando dinheiro e ainda ganha dos bêbados, apostando. O cara é um gênio, empreendedor nato. E aí entrei em contato lá com o Baianinho, foi lá em casa, mas assim, impressionante. Jogamos lá o dia inteiro. Você que entrou em contato com o Ju Canalha. Foi, foi. Aí a gente ficou um tempo tentando aí, não foi? Sim, sim. A gente entrou em contato com o Mundo Sinuca. Isso. Ele que fez a ponte pra nós. É o Paulo que cuida lá. É o Paulo. Paulo. Ele que fez a ponte pra nós. Então, mas ele vem semana que vem? Eu não sei. Quando que é, Jean? Acho que é na Ultra, né? É, dá tempo. Dá tempo da Jean já. Aí agora... É, não sei se vocês acompanham a Sinuca, não é muita gente que acompanha. Mas tem o Sullivan, que é o melhor do mundo. Ah. O cara é impressionante também. Ele é gringo? É gringo. E eu gosto de fazer umas colab de louco. Mandei DM pro Sullivan. Falei, hi Sullivan, nice to meet you. I am a YouTuber from Brazil. I have 20 million subscribers. Caralho, é um russo? Ah, malandro. Mas sabia que... Tipo, eu não falo inglês fluente. Nunca fiz curso porra nenhuma. O que eu falo é de curioso. Tipo assim, jogando videogame em inglês. Mas quando eu tô falando, brincando, sai mais da hora do que tentando falar sério. Então se eu meter o logo de russo, eu consigo desenrolar. Entendi, entendi. E aí eu mandei... Ele é russo, né, mano? Respondeu. Aí accepte. Falou, eu aceito. Eu falei, mano... Que da hora, mano. Eu falei, bom, vamos esperar... Passar esse roleiro. A vacina, pá, a gente vai até você. Porra, imagina... Vai ter que ir pra Londres jogar lá contra o cara. Ah, que horrível. Que coisa horrorosa. Vai ter que ir pra Londres. Agora imagina a trip. Eu, baianinho... Muito foda. E não jogar sinuca com o melhor do mundo. Fazendo um X1 deles. E eu apresentando. Então vai ter essa porra. Vai ter essa porra. Vai ser muito foda quando rolar, mano. Não, já tô conversando com o Suliman. Você que conhece sinuca, vai lá no Instagram do Suliman. Muito foda. Comenta em inglês lá pra rolar esse jogo com o Cielo, baianinho. É, vai lá. Mano, vai ser muito foda. Nossa, muito foda mesmo. Da hora demais. E o cara topou pra caralho. Me seguiu. Eu falei, nossa, mano. Porque, tipo assim, lá sinuca é um absurdo. Não dá pra ele vir até aqui? Ele falou que não vem? Ah, não sei. A gente ficou pensando isso. Mas, pô, você vai trazer... Porque se ele vier, eu vou pôr ele pra jogar num boteco. Imagina ele. Ia ser muito uma foda, na minha opinião de novo. Eu também acho. Mas eu tenho medo de trazer o cara. O cara fica, puta que pariu. Eu não sei como o cara é. Primeiro que é um gringão. Não sei como ele vê o Brasil. Ele é inglês? É. É, deve ser um Lorde inglês. Então, vamos até lá. E lá é outro estilo de jogo. É aquele mesão, absurdo. Então, não é o jogo do Paianinho também. Não, mas a gente vê. Eu já vi o Paianinho falando que o bagulho dele é jogar em boteco. Sim, boteco. Põe dinheiro na mesa. Põe dinheiro na mesa. Teve até um assalto lá, esses tempos atrás. Você viu isso aí? Os caras botaram dinheiro na mesa, veio um monte de ladrão, cara. Sério? Os caras invadiu a live, tentou assaltar lá. Caralho. Mó B.O. Tentou ou conseguiram? É, não sei. A câmera caiu, um bololô da porra. Gritaria. Eita, caralho. Esses caras são doidos. Esses caras são tudo cangaceiro também. Pois é, esse mundo que o Paianinho vive é meio hardcore, né, mané? É total hardcore, mané? Imagina ele dar uma surra num cara aí, toma um dinheiro do cara, o cara puxa o arma e dá-lhe um tiro. Não, mas lá deve todo mundo respeitar o Paianinho, assim, máximo. Acho que se o cara, se o Paianinho ganha, ninguém faz um pivo, é o Paianinho. Engraçado que os caras ficam gastando ele nos vídeos, né? Os caras ficam, pô, tá fudido o Paianinho, até mó easy. E tal, vambora jogar ele. E ele fica caladão. Ele fica caladão. Ele só acaba com os caras. Daqui a pouco ele acaba com os caras. Mano, o Paianinho é um herói, mano. O Paianinho, ele tem que entrar com o Avengers. Ele é o Goku, ele é o Seiya, né? Mano, ele só fica lá. E ele ganha, tipo, tem uns caras que guardam o rancor, ganhou a Lopra. Não, ele ganha, aperta a mão do cara, pega o dinheirinho, conta, bolsa e vai embora. Os caras que perde pra ele devem falar, filha da puta, né, mano? Nem, não ficou nem se da mão. Gente boa. O cara não consegue mais xingar o Paianinho. Gente boa do caralho, mano. Filha da puta. Mas vai ser muito foda esse rolê aí, cara. Tô não explicando. Inclusive, vamos fazer o Sino Castigo, 6-2 também. Tu já falou comigo, só que você... É, faltou falar com o Monark. Só que tu é desse, né, cara? Tu dá o papo e depois não dá mais o papo, né? Parece até eu.